Sempre procuro estar à disposição, o que eu posso fazer de recuperação para estar ajudando dentro de campo, sendo jogando ou no banco de reservas, eu tento sempre ajudar, estar à disposição, enfim, mas me sinto bem, mas obviamente eu sinto uma diferença grande, quando eu tenho um intervalo de jogos, eu me sinto mais ativo, mais, mas tenho decisões melhores, não adianta negar isso, que realmente, às vezes a idade chega, a gente não aceita muito, mas é a realidade. O seu desejo de inovação, Fábio? Não, cara, é pior que eu vejo até vocês falando alguma coisa assim, a gente em um momento algum conversou sobre isso, eu comecei a temporada assim, pensando em parar e esse 99% está na minha cabeça ainda encerrar, eu tentei desfrutar o máximo possível dessa temporada, realmente não tenho conseguido desfrutar desde o começo do ano, porque a gente tem sofrido bastante críticas, mas não conversamos sobre isso, é um ano político no clube, a gente tem muitas coisas para brigar, de chegar numa final de sul-americana, quem sabe, tirar o Corinthians de uma situação ruim no campeonato brasileiro, para ir lá na frente a gente ver o que acontece, mas uma decisão muito tranquila, que eu vou tomar em novembro, tentando me preparar para essa decisão, que a gente sabe que não é fácil. Fábio, no final de semana ou na terça, qual jogo você escolheria? Não, jamais, eu não escolho jogo nenhum, eu vou fazer a recuperação que tem que ser feita, vou trabalhar para estar à disposição para sábado, e conversar sim com a comissão técnica, a gente tem conversado bastante sobre isso, para poder entregar o melhor que o Fábio pode entregar, para não ficar um negócio muito carregado, eu não consegui jogar no nível, por exemplo, que eu joguei hoje, então a gente vai conversar, descansar, para a gente tentar achar uma ideia bacana para tentar jogar sempre em alto nível. Fábio, eu queria que você falasse sobre o lado esquerdo do ataque do Corinthians, primeiro falar do Roger Guedes, que acabou saindo, o seu parceiro, enfim, ele sempre falou muito bem de você, e agora está uma lacuna, né, Biro, Wesley, Romero, como que você vê essa disputa pela reposição do Roger Guedes? É difícil, a gente não tem um jogador dessa característica, igual do Roger, o Vanderlei tem tentado achar, realmente com esses jogadores que são meias jogando do lado, a gente perde um pouco de profundidade, isso não tem tempo para treinar, são nos jogos que o Vanderlei vai acabar fazendo esses testes, e tentar com esses jogadores de velocidade, agora com a volta do Mosquito, mas a gente sabe que ele gosta mais de jogar pelo lado direito, hoje a gente tem Wesley e Pedrinho pelo lado esquerdo, que são meninos, não sei até que ponto o Vanderlei pode contar com eles desde o começo do jogo, mas são opções, alternativas que o Vanderlei tem procurado para substituir o Guedes, que a gente sabe que não é fácil também. Obrigado, Fabio.